Olá, eu sou o Laertes Tomás Júnior, cirurgião plástico, especialista em cirurgia plástica facial e hoje nós vamos conversar sobre rejuvenescimento facial ou cirurgia de lifting facial ou ainda ritidoplastia. Você deve ficar às vezes confuso se você pesquisa esse tema na internet, pois existem vários tipos de lifting facial, vários tipos de cirurgia de rejuvenescimento facial. Existem as cirurgias mais antigas, onde a gente traciona apenas a camada de pele, existem cirurgias bem mais modernas, onde nós reposicionamos não apenas a camada de pele, mas também a camada de gordura profunda e de músculos mais profundos. É claro que esta técnica, onde nós reposicionamos as camadas mais profundas dos tecidos da face, são técnicas mais avançadas que exigem uma curva de treinamento maior, uma dedicação maior do cirurgião que se dedica a este tipo de procedimento. Então, essas técnicas que reposicionam as camadas mais profundas, elas tratam um tipo de tecido chamado ISMAS, né? Sistema Músculo Aponeurótico Superficial. Seria então uma camada composta de gordura e de músculo, onde nós tracionando esta camada conseguimos resultados muito mais duradouros e naturais. estes são os tipos de técnicas que nós realizamos em nossas cirurgias. Essas técnicas, então, são as técnicas de Deep Plane Facelift, a minha preferida, a técnica de High SMAS, Low SMAS ou ainda de Smasectomia Lateral. Mas a técnica principal, hoje em dia, que vocês devem estar ouvindo bastante, é a técnica de Deep Plane Facelift. Então, nós realizamos esta técnica na face, na parte do pescoço, nós realizamos a técnica irmã dela, que é o Deep Neck Facelift, mas também reposicionamos as camadas profundas. Às vezes, retiramos um pedacinho de glândula submandibular que fica um pouco exposta aqui e prejudica o contorno belo da nossa região abaixo da mandíbula. Então, nós conseguimos tratar muito bem as camadas musculares, as camadas profundas, às vezes, retirando glândula, retirando bola de bichar. E eu vou mostrar para vocês como que isso daqui funciona. As técnicas mais antigas tratam apenas a pele, que é essa parte de fora e este amarelinho aqui. As técnicas mais modernas tratam toda esta camada aqui. E, por serem técnicas mais avançadas, exigem um grau de treinamento maior, pois elas passam próximo dos nervos que movimentam a face. Então, a gente consegue tratar a parte de gordura profunda e a parte muscular. Mas, muitas vezes, os nossos colegas cirurgiões plásticos esquecem de tratar a pele dos pacientes. Eu estou sempre fazendo fellows e estágios dentro e fora do Brasil. E, esse ano, eu estive duas vezes nos Estados Unidos e lá eles usam muito o laser de CO2 para melhora de todas as camadas da pele, da face do paciente, incluindo aí a pele. Então, todos os pacientes desses cirurgiões que eu acompanhei nos Estados Unidos, essas duas vezes que eu fui para lá, todos os pacientes são submetidos ou antes ou depois da cirurgia a um belo de um peeling de CO2, um laser de CO2 feito numa potência um pouco mais forte. Dessa maneira, então, todas as camadas são tratadas de fora para dentro. Temos a pele, o subcutâneo, gordura, músculo. É por isso que, recentemente, a nossa clínica adquiriu um aparelho, um dos mais modernos de laser de CO2, para que nós, então, consigamos tratar de maneira global o rejuvenescimento facial dos nossos pacientes.